E aí, mano? Cê tá louco, hein? Não, então ele vai tancar. Simplesmente vai tancar, deixa eu ver. Aí. Mano! Mano! Caraco! Tem muito Hyper Armor! Dois hits? Dois hits de espadão e não me desequilibrou. Mano, que bagulho isso. Caraca, bateu uma nostalgia ferrada desse início do game, hein? Cê é louco. Nosso deus, que jogo é esse, cara? Que jogo é esse, velho? É, mano, depois de tanto tempo, finalmente, tô aqui de volta no anel do véia. Um tempinho atrás eu tava gravando dois vídeos de PVP aqui no Elden simultaneamente, tá ligado? Tipo, eu jogava um pouquinho com uma build, aí cansava, jogava com a outra e assim tava indo. Como eu sempre fiz nos meus vídeos de PVP, né? Sempre foi assim. Eu tava testando alguns mods pra trazer alguns vídeos de mod e etc. Só que... É... Algum desses mods fez eu ser banido no jogo. E... Eu fui banido do PVP. Eu ainda consigo jogar PVP, só que um PVP nessa conta aqui não dá. Então eu vou ter que criar uma outra conta e fazer tudo do zero. Mas nesse vídeo aqui vai ser um vídeozinho de invasões PVP com duas builds diferentes. Uma de gelo e a outra de amaldiçoado. Eu espero que vocês curtam o vídeo. Faz bastante tempo que eu não posto o Elden e... É... Se vocês curtirem, dá um like aí, comenta e faz coisas que demonstrem que vocês curtiram o vídeo. E... Só vamo, mano. Ô, louco. O maior spawn aí já tá tendo maior festinha aqui, mano. Deixa eu ver quantos caras são. E aí, mano? Nossa, são três... Oh, caraco! Tá bom? Melhor sair daqui. Três caras e o maluquinho tá de escudão ali, né? Tá, tá. Vou tentar jogar um pouco inteligente porque os maluco tão cheio de ataque em área. Tem um bagulho aqui... Calma aí. Separei um. Cadê o resto? Boa, tem um separadão aqui. Ah, ele vai começar a atacar ainda. Boa. Um já foi. Tá, aquele cara com escudo é um problema. Só que eu tenho um bagulho aqui que eu nunca usei antes. Ó, esse lança de gelo aqui. Ah, eu vou testar ele bastante. Vou aproveitar que o cara tá usando escudo. Ah, beleza. Eu nunca tinha... Eu nunca tinha... Eu não lembro se eu já usei isso alguma vez. Eu acho que eu já usei em duelo, mano. Só que o... O direcionamento dele é meio estranho, sabe? Eu não sei. O que é isso que tá usando escudo? É... Eu não sei. Não sei. Eu quero ver se eu consigo usar ele de costa Tipo, eu tô de costa pros cara Uso e viro, sabe Ah, mas já tem mais três Já tem três caras de novo Nem tinha visto que entrou um azul ali Tá No meio do aberto Oh Demolando Tá, tá Ah, beleza Mano, três contra um, cara Isso, é isso que eu queria tentar fazer Agora eu quero ver assim Isso, ah, tá, ele funciona Nossa, isso é quase morri, velho Tá, menos um Tá, era isso que eu tava tentando entender Se eu consigo usar ele e girar, cara Quase queimado os outros Tá Eu vou pro que Eu pego pra testar os bagulho Eu pego pra testar os bagulho em invasão, né De vez eu testar num duelinho primeiro de boa, né Ah, eu acho que eu lembro Eu usei isso num vídeo de PvE mesmo, só Tá Tá Eu tenho outras paradas de gelo aqui também Mas essa build de gelo tá insanamente linda Nossa Nossa Combinha O cara tá tipo um de vida, velho Boa Ah Ah, tá Ah, tá Tá bom Tá bom Porque eu vou ter pena Ai, caraca Mano, que invasão Mano, que invasão top, na moral Quatro caras Quatro caras Aí Eu testei essa build nos duelinhos antes Mas tem um negócio interessante de fazer até Que é usar o golpe flamejante, né No mean strike Tipo, só a primeira parte dele e já começar a castar Aí geralmente Os caras Não esperam, tá ligado Basicamente não esperam isso acontecer Deixa eu ver Eu vou testar com esse daqui Aproveitar que eles estão longe Mas é É É muito lindo esse Esses feitiços de sangue assim Ó, eu tô usando aquele buffzinho que nega a magia, tá Deixa eu ver Ó Olha, ele segue bem pra cacete até Nossa Só vai Não Boa Tá Dessa distância ele chega lá Ele chega, mano O outro Acho que é esse daqui Que tem um Hyper armor bem Bem alto É Isso mesmo Boa Vou ficar lindão na água Ó Água 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 branca e os espinhos vermelhão assim Fica um contraste muito louco Castelo tem pesvel Mano É bem raro cair aqui É lindão esse lugar Eu gosto bastante Acho que no geral Não sei Mas é uma das minhas áreas favoritas do jogo Eu gosto bastante desse Será que eu consigo Será que eu consigo Será que eu consigo ir aqui assim Ah, ele buga Nossa Acho que eu já tinha testado isso antes Alguma Maluquinho brisando aqui Nossa Mano O maluco não entendeu nada O maluco não entendeu nada Velho Eu tava no meio do gelo ali Caraca Mano É muito estiloso Muito estiloso Eu tô vendo bastante gente Relogando o game Fazendo NGA e tudo mais E aí mano Como vai Uh Pega Ia ser um combinho perfeito Mano Mano Tá muito estiloso Essa build Isso é louco Caraca Dá gosto De usar isso daqui Vem Tá aí Deu uma arrumada agora Ok Na raiz profunda De novo Mano É fogo que essa build Eu acho que ela funcionaria melhor Se eu deixasse no level 200 Né Que Ela é muito dividida Os danos Só que no geral Ela ficou interessante Mano Tipo Eu tava pensando nesse conceito Já faz um tempo Sabe Uma amaldiçoada Assim Com esses feitiços de sangue Aí alguns de fogo também Aí meio que dá uma mistura Só que aí fica Dividido com fé E inteligência Só que Eu não sei Ficou interessante Essa foice também Tá bem da hora É foice de fogo Eu tô usando aquele Aquele buff Que nega magia Tá ligado Que a magia me cura Por um tempo Aí dá pra rushar Bem loucamente Mano Mano Do céu Eu sou pai Caraca Meu amigo Ainda bem Que eu tava usando Buff O spam é real Só vai Ô Combinho Vindo Esse daqui Pega bastante Mano Tipo Tu dá um hit Depois Solta o fogo Aí Finaliza o Flamestrike Tá Mas tá boa Build Tá boa Agora sim Ó Saudade daqui Mano Aí sim Antes de ter As arenas de duelo Geral ficava aqui Né Será que eles tão fazendo Um duelo E aí galerinha Como vai Tá Aqui vai dar pra testar Com vontade Tá mano Só que você pode Parar De fazer Emoji Eterno Aí Fazendo favor Aí sim Trocação Boa Mano Como que não pegou Caramba A gente foi na trocação Ali Caboosa Eu quero testar Esse daqui Agora Mano Eu usei o Camarão E anulei Com a carne Mas beleza Isso Isso Nossa Caraca Velho Dá pra fazer isso Tipo Tu beita o cara Com o de longe Dei sangramento Caramba Ah é que o bagulho Dá sangramento Também né Feitiço Outro pouco Caraca Mano Dá pra beitar com o de longe E depois soltar o de perto Min grave Eu tô falando Apesar que aqui Que eu não sei Deixa eu ver Pronto Deixar assim E aí galerinha É esses daqui Estão esperando pra fazer gank Né Bonitinho Morreu Morreu Boa Nossa Nossa Loco Que combo Mano Que combo Foi esse Caraca O dano Que maluco Me deu Nossa Acertei um Combinho Completo Vem Mano Essa build Ela fica Muito no meu estilo Assim sabe De variar os golpes De variar os golpes